Se inscreve na página da batalha, família A mãe tá chava, papai Se inscreve lá, tá chegando E aí, cês, a mãe tá chava Chão Um escadro disse Que a mãe tá chava, é chava, hengs Vou bolar um calton Um calton, um bengs Vai ficar suave meu, mano Porque eu chego e eu tô no pique E hoje eu vou te matar dançando Me chame de Will Smith Cê tá ligado, meu mano Cê sabe que nessa fita, olha só quem diria Hoje eu vou te bater igual o Will Tá batendo naquela bateria E olha, tá batendo, meu mano Isso aqui é poesia Porque cê sabe, meu mano Que nessa fita, como você, eu me abateria Tio, cê não entende, mano Não me olha com essa cara, não Porque eu não gosto que fique me olhando Com mó cara de cuzão Puta, na verdade, meu mano Esse UGBI não tá feito Na casa dele, ele sai na calçada Um vai pro aeroporto, outro vai pro shopping Cê vai bolar um calton Tá ligado que eu te mando se fuder Como cê vai bolar o calton Que no meu calton você tá na B E mano, agora eu mostro que cê é rame set Cê falou até de maluco no pedaço Só que eu sou gordão e da batalha Eu chuto a bunda do Jazz Você não sabe fazer um free Sinceramente, truta, eu vou te tirar daqui Sabe por que, truta, eu sigo no caminho Novamente, truta, eu vou matar o gervinho Só que agora, truta, eu faço rap improvisado Só que sua panela não vai deixar hoje Você ganha roubado Muito barulho pra essa batalha Aí família, lembrando que a vibe da batalha Estudantes tá amostra, demorou Quer ver a batalha aqui? Só ir lá no canal, certo? Quem gostou mais das rimas da Sista ali faz barulho Quem gostou mais das rimas do GB faz barulho Se está ali GB Se está ali 1x0, certo família? O que vai, volta O rato está perdido e o rato está ganhando O que eu acho que sabe? Eita aí, fica uma mão baixa Mata ela, Jarvinho 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 Entendeu, mas parece que o sinal aqui é meio fácil Tem uma risca Ah, chuchuzinho Olha o chuchuzinho aí do São João Olha o chuchuzinho Pode ir para Uou, 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 uou Eita Nós é cachorro vira-lata Nós vija no hidrante O que vocês querem ver? Segue E só levanta a mão quem passou desodorante O que vocês querem ver? Segue Tá ligado que aqui nós é lá fora Não é o Jarvinho É o que que é o agora Sabe por que eu te explico agora? O que que é o canto? A tchau pra quem namora Aqui é tchau pra quem decora Você não é uma boa MC Porque agora você é o Seguela Hoje eu vou ganhar de você E vou comemorar no Mandela Aqui em Brasa Vou saber que você vai falar Que eu moro em condomínio E saio de casa Só que agora você tá de lombra Eu trabalho há 14 anos E eu pego pra minha conta Mas você vai comemorar em Mandela Eu tô na prática Eu também vou Mandela Só que assim Mede em África Coisa que eu tenho E hoje aqui no trilho Você sabe meu mano Ainda bem que não é meu filho Passou uma primeira hora dessa Você sabe meu mano Que nessa vida você me estressa Vai tá suave mano E esse é o proceder Se não for passar vergonha Contrate o GB pra passar por você Você é vagabundo e tá moscando Tá moscando E está ali 2x0 É a mãe tá chava filho E está ali